A Prefeitura Municipal da Isara estará realizando um leilão virtual. Nesse leilão, estarão sendo colocados à venda bens imóveis e móveis inservíveis. A gente sabe que as prefeituras compram carros, máquinas e tem alguns prédios também, que muitas vezes não são usados. Por outras vezes, são usados e com o passar do tempo, essas máquinas e carros, como eu falei, vão perdendo a utilidade. Então, vão onerando os cofres públicos, desde ele ter utilidade para o município. Mas, podem ser utilizados por outras pessoas. Então, se você tem intenção de comprar um desses bens imóveis e móveis inservíveis, preste atenção, porque vai ter aqui na Prefeitura um leilão virtual. Mas, quem nos dá mais detalhes é o vice-prefeito Jandir Sorato. Dia 19 do 10, às 10 horas da manhã, teremos em Sara, no nosso auditório do Paço Municipal, um leilão, são 12 veículos e um imóvel. Esses automóveis são da gestão anterior, que ficou, do grande leilão que nós fizemos no ano passado, foi uma sobra que ficou. Então, você que quiser participar do nosso leilão, dia 19 do 10, a partir das 10 horas da manhã, no auditório da Prefeitura. Se você quiser também participar do leilão virtual, as inscrições começam amanhã, sexta-feira. Você pode pegar o site do leiloeiro e se cadastrar e começar a participar do leilão virtual. A nossa expectativa de estimativa é entre 700 a 800 mil reais desses veículos e este imóvel que ficou. Quem quiser fazer a visitação dos automóveis, dia 17 e 18, segunda e terça-feira, no nosso pátio de máquinas, próximo ao Paço Municipal.